Tudo isso, essa parafernália que existe na cidade, essa parafernália emite uma gama de energia que afeta todas as pessoas que moram ou trabalham naquele local, ou próximo ao local. Maiores e menores níveis de afetação, isso é que tem que ver. Na Paulista só tem um prédio que é bom, só um, e esse prédio foi um prédio que eu neutralizei, que é uma emissora de TV, em que quando eu neutralizei as radiações de lá, todo o prédio ficou bom, e é o único prédio, é uma ilha na Paulista. É a TV Gazeta? Não. É a Rádio Jovem Pan? A Jovem Pan, eu fiz isso há 16 anos, e ainda hoje eles reconhecem, não só os diretores, os familiares, todos reconhecem o trabalho que eu fiz na Rádio Jovem Pan. É verdade. E ela está numa situação boa pela capacidade deles, somada à isenção das gamas de energia. Mas eu soube também que tem a ver com essa qualidade inadequada dos lugares, os lençóis freáticos, as fraturas do sensor. Tudo isso soma conforme o lugar, a radiação é diferente, tem lugares que as emanações são distintas, mas são nocivas. Por exemplo, a Paulista tem um tipo de gama, aqui no Morumbiá, até o rio lá embaixo, a gama é diferente. Máximo.